A Justiça Eleitoral adotou uma nova voz para garantir a acessibilidade nas urnas para pessoas com algum tipo de deficiência visual. Nessa eleição, o processo deve ser mais claro e inclusivo. Sarah Bentes é de Volta Redonda, no sul do estado, nasceu com 5% da visão e há 14 anos ficou completamente cega. E Chana, ela participou de um concurso com centenas de pessoas com deficiência visual. E para surpresa dela, foi a escolhida para ser a voz oficial do novo sistema de leitura de tela. É uma satisfação muito grande, né? Eu, na verdade, fui escolhida por voto popular, foi um concurso na internet para escolher a nova voz daquele software que ajudaria várias pessoas com deficiência visual. E autonomia é dignidade, né? A gente fala de autonomia, a gente está falando de dignidade. Sarah Bentes gravou por mais de 30 horas para que a voz pudesse ser sintetizada. O processo foi feito pelo software RH Voice, desenvolvido por programadores cegos, que converte o texto em fala e funciona como um banco de vozes. Foi desafiador. Um trabalho que eu já tinha com voz, eu sou atriz, eu sou artista de voz, já fiz alguma coisa de dublagem também, então, todo esse trabalho vocal com certeza contribuiu. Porque precisava ter bastante preparo para ler 30 horas de material. A voz de Sarah dará instruções básicas para iniciar o processo de votação. Informará o cargo que está em disputa em cada etapa, os números digitados e o nome da candidatura escolhida. Antes, o som que guiava a votação gerava reclamação. Os eleitores cegos ou com baixa visão diziam que era robotizado e confuso. Mas agora, com a voz de Sarah Bentes, o processo promete ser mais claro e inclusivo. Olha só como ficou. Digite o número do seu candidato. Confirme seu voto. O fone garante o sigilo do voto. É dessa forma que mais de 230 mil eleitores cegos vão escolher seus representantes no domingo. A própria Sarah conta que teve problemas por causa do sistema anterior. Simplesmente não sabiam ativar o sistema de voz da urna eletrônica. E conheço muitas histórias, sim, infelizmente, de pessoas com deficiência visual que entravam acompanhadas de alguém para votar porque não tinha acessibilidade na urna. A Justiça Eleitoral adotou a nova voz atendendo a uma recomendação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Para Sarah, levar a própria voz à urna é muito mais que um simples trabalho. É promover representatividade. Muito satisfatório, assim, saber que a minha voz está sendo útil, mais uma vez, de uma forma agora muito diferente, muito mais ampla, até, né, nesse sentido de atender ao Brasil inteiro. E tenhamos uma ótima votação e com muita consciência, né? Fundamental, né, Edmilson? Aumenta a democracia. As pessoas todas têm acesso e entendem o que está acontecendo. Você viu claramente ali na voz, dá para ver, assim, com clareza como é que as pessoas vão votar. Tem um número muito importante. Na eleição passada, apenas 2%, 2% das pessoas com deficiência visual não foram votar. Então, veja como mesmo com todas as dificuldades impostas no Brasil inteiro, em todas as cidades, eles querem exercer esse direito. Isso é um direito importante. Então, já que isso é tão importante, vale para todos os políticos, para todos que se candidataram, ouvir e botar no programa mesmo, seu programa, políticas para atender essas pessoas com deficiência, para todas as pessoas com deficiência. Veja, nós temos muitos obstáculos em todas as cidades. Isso vale para todas as cidades. Viu como é importante um único detalhe para fazer com que a eleição fique ainda mais democrática, ainda fique mais linda? É isso.